Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo não saio do tom Mas meu desejo já se repara Me dá um beijo com tudo de bom E assim de anoite não é fana para Meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte de cara Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara, meu amor Você me dá sorte, meu amor Meus mascarados cantem, meu amor Você me dá sorte na vida De cara Na vida Sorte na vida Você me dá sorte Obrigado Olha, a gente... A gente não preparou nenhum bicho Porque essa coisa... Era uma live, né? Então essa coisa de ter plateia Foi muito... Acho que foi em cima da hora É... É...